É, a Clara disse que não quer vir à festa, mas mesmo assim eu vou passar lá. Eu acho que ela não quer vir é com você. É, ela tá se fazendo de difícil, mas fica tranquila, tá, maninha? Você vai ver que hoje à noite estará comigo a mulher mais linda dessa cidade. Guilherme, você não presta. Isso, Gina, não fale assim. Eu sou de todas, tá bom? Bom, eu vou deixar você descansando que eu preciso falar com o papai. Tchau. O que é isso? Me solta, cara, você tá maluco? Escuta aqui, cara. Escuta bem o que eu vou te dizer. Fica bem longe da Clara. Eu não quero ver você perto dela, entendeu? Ô, Paulo, você tá ficando louco, cara? Não te interessa se eu tô ficando com a Clara ou não. Me solta! Não interessa sim. Eu quero ver você bem longe dessa casa. Eu quero que você saia daqui agora mesmo. Eu quero ver você bem longe dessa cidade, entendeu? Então você pensa direitinho no que você tá falando, Paulo. Porque se o Guilherme for embora, eu vou junto. O que é que tá acontecendo aqui? Eu fiz uma pergunta, Paulo. O que é que está acontecendo aqui? Paulo, nada, mãe. Como nada? Fala pra ela, Guilherme. Eu sei lá, o Paulo de repente ficou nervoso só porque eu tava falando pra Gina que eu acho a Clara uma gata e que eu tô afim de ficar com ela. Não dá pra entender porque ele agiu assim. E quem é essa, Clara? É uma menina que não... que não vale nada, que não... que não presta. Nada disso, mãe. A Clara é uma moça muito decente. E se falam mal dela na cidade é porque você começou com tudo isso. Cala a boca, Paulo. Eu não calo minha boca não, mãe. Eu não aguento mais você falando mal da Clara. Com licença. Guilherme, nós dois temos que ter uma conversa muito séria sobre esta Clara. E sobre a sua amiguinha de São Paulo, a Karina. Parou, irmão. Como é que você faz um escândalo desse na frente do Carlos? Pelo amor de Deus, vai já. Vai já pedir desculpa pra Regina. Pra Regina e pro Guilherme. Ah, mãe, eu não vou mesmo pedir desculpas pra aquele idiota. Você tá ofendendo, rapaz. Não, não tô ofendendo. Eu tô descrevendo o Guilherme. Eu tô descrevendo. Ele é um idiota. Um verdadeiro idiota que só sabe usar as mulheres. E o que que tem se esse rapaz se interessou pela Clara? Eu não acho justo a Clara cair na lábia desse safado. A Clara já sofreu muito, mãe. E parte desse sofrimento ela deve à senhora. Não me meta nessa história. Mãe, a senhora já esqueceu das coisas que me dizia da mãe da Clara quando eu era criança? Pois o tempo passou, meu filho. Passou muito. A forma que essa moça tem hoje em dia foi ela mesma que construiu. E eu ainda aprovo isso pra você. Mãe, não dá mesmo pra falar com a senhora, né? É impossível. Paulinho, por favor, vá pedir desculpa já pra essa moça. Olha aqui, meu filho. Nós temos uma festa que não pode ser cancelada. Já que a senhora tá tão preocupada, vai lá falar com ela. Aliás, mãe, eu duvido muito que a Regina volte pra São Paulo. Ela não perderia essa maldita festa por nada. Ah, meu Deus. Ah, Cristo.